Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, pô, deixa aí pra nós. Então vamos online. Só vamos. É, vou aqui mesmo. Vamos, galera. Dois kills, ao mesmo tempo. Killing spree. Isso é o Kudapu Wobblefield. Você é o Kudapu Wobblefield. Como assim? Cadê a galera? Não ainda. É o Kudapu Wobblefield. Vamos lá. É o Kudapu Wobblefield. É o Kudapu Wobblefield. Dois kills, ao mesmo tempo. Deu ruim, pessoal, bora lá então! Corre! Não entendi meu, mas tem que... Pegar um ponto já! Umas... Pincas! Meu! Tô louco! Diga! Que desculpe! Diga! 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 Diga!